Eu tenho que ir a serem a mão e a mão, a mão e a mão. Alguma coisa assim. Aos? Aos? Então, ele estava na porta e o motor estava assim, então a pessoa, isso aí, mais assim. Ele vira o Markou e o Thor, tipo, a mão. O Dr. chega assim, andai, e a gente vai embora. Essa? Essa é a resposta dele. Aí, ele...